Fala pessoal, boa noite a todos. Fala um tempinho quando faço um vídeo aqui e vamos falar sobre alguns temas importantes. O colega do trabalho que é inscrito no canal, ele notou que eu falei uma vez aqui sobre educação domiciliar, sendo que a Judite Pogaco, botei dois vídeos dela aqui recentemente, ela foi ensinada nesse estilo, quer dizer, o pai dela ensinou tudo que teve que ensinar tanto sobre xadrez como sobre outros temas em casa, é o chamado homeschooling, e ela hoje é uma das melhores jogadoras do mundo, aliás, já há muito tempo que ela é uma das melhores jogadoras, em 2005 ela já era a oitava jogadora, só que não é jogadora feminina, é jogadora entre homens e mulheres, tá? E em 2012 ela ficou em primeiro lugar na festa da Uva, turnê que rola de vez em quando no Rio Grande do Sul, e ficou em segundo lugar ficou Osberto Milos, e quarto ficou o Mequinho, ela venceu o Mequinho brilhantemente, e a parte dela que eu postei há pouco tempo no canal. Então vou deixar na descrição desse vídeo, um post super interessante sobre o Judite e o homeschooling, já que o colega José Carlos, lá do trabalho, ele comentou sobre isso, tá? Os inscritos aí estão acompanhando bem. Vou falar um pouco também sobre aberturas, e um conselho que o meu professor, lá do Rio, quando morava no Rio, deu. Se você tá começando agora, antes de você partir, você joga de brancos, antes de você partir pra D4, pra abertura peão da dama, você mantém bastante a abertura italiana e a Rui Lopes, tá? Na abertura italiana você pode tentar o Fegatelo, pra começar, Fegatelo é o basicão, e... Ataque Max Lange, Ataque Muller, Gambito de Evans, tá? E daí você pode também aprender o Gambito do Centro, Gambito Cochrane, mas esses quatro aqui são interessantes pra você começar e treinar. E depois partir pra Rui Lopes, que é a abertura espanhola, que tem diversas variantes pra você começar, tá? Então você... Esse aí foi um conselho não só do meu professor Silvio Rezende, que eu tive na minha... Quando eu comecei a jogar, né? Há 20 anos atrás, e como de Karpov. Karpov também falava isso, se não me engano. Karpov falava pra você começar a jogar com o E4 primeiro, de brancas, pra depois você partir pra uma abertura D4, que é algo mais complexo. E pra fechar o vídeo, quem mora em Macaé, tá rolando quase todos os dias, se você passa lá no restaurante do colega Delso, passa lá que de vez em quando a gente joga lá um xadrez muito animado lá, tá? Tem no centro, no restaurante Bum, em Macaé. E as segundas tem o amigo Vitor Neves, que tem um restaurante em Cavaleiros. No mês que vem, tem um torneio em Campos, organizado pelo pessoal da Academia de Xadrez de Campos. Eduardo, Fernanda, Grayson, a galera lá, super animada, que já tem um tempinho lá de xadrez em Campos. Quem puder passar lá pra prestigiar, eu talvez tente lá jogar de novo. Em 2019 eu joguei lá, foi muito legal conseguir lá uma colocação boa lá. Então aí pra fechar, o vídeo é isso aí. Quem gostou dá o like aí, dá a nossa forcinha aí, deixa a sua inscrição e até a próxima. Acompanhe aí o canal, o canal chegou a 800 pessoas, tá? Então vamos dar uma força pra ver se chega a mil até o final do ano. Até a próxima aí.